Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2167 de hoje Quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 Vamos às manchetes Pista é R$ 56,00 a mais em 2013 As Sétima Vida da Paz Dona Marta Você vai saber a respeito do banho na caixa d'água O maior calor da história Você vai saber a respeito do Instituto Nacional de Meteorologia Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Eu fui chique com a piadinha do dia Especial Concurso Recorte o selo que está na capa de um dia de hoje Com mais R$ 9,90 Troque pelo livro da semana Já é Natal na Lider.com.br Boxing Day Ao Saldão de Natal Ofertas com até 80% de desconto Você pode conferir no www.lider.com.br Só que Lider é L-E-A-D-E-R L-E-A-D-E-R Lider é escrito em inglês Ventiladores a partir de R$ 59,90 Celular Multilaser U-P Tri-Chip Por apenas R$ 109 Ou 10 parcelas de R$ 10,90 Sem juros Tablet Blackberry Playbook Por apenas R$ 599,90 Ou em 12 parcelas de R$ 49,99 Sem juros Comunção exclusiva para a internet e televendas Não sendo válido para aquisições das lojas quísticas Ou seja, loja de rua, loja de choque Desconto não cumulativo E visualizado somente na sacola de contas Veja mais nas páginas 10 e 11 do seu Jornal Dia Agora não é mais Natal Agora já é Réveillon Porque o Natal já passou Dia 25 já passou Hoje é dia 27 Essas são as promoções da Lider.com.br Ok? É isso aí E o Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia E online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha O sujeito vai ao cinema com a namorada E de repente ouve um chiado dos seus peitos Qual o nome do filme? Não sabe? O Suspeito Brincando com o nome do filme O Suspeito As notícias, por favor E agora No Jornal André Amorim A notícia mais grande do dia Pista R$ 56,00 Mais a mais em 2013 Quase 2 milhões de trabalhadores Ainda não sacaram a bomba de 2012 Quem deixar para o ano que vem É uma boa surpresa Por conta do aumento do salário mínimo É possível receber o valor Já reajustado em 9% Detalhes na página 22 do dia Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Trânsito Nem morador poderá entrar em Copa Depois das 10 da noite No dia 31 No caderno Antomania Ano novo Carro novo Veja os modelos que vão brilhar em 2013 As 7 Maravilhas da Paz Dona Marta Banho na caixa d'água É alternativa às praias votadas Tuísmo na favela da Dona Sul Primeiro a receber o PP Revela a beleza da comunidade Após a pacificação Detalhes Nas páginas 8 e 9 Do seu jornal o dia Nas páginas 3 e 12 O maior calor da história Com sensação térmica de 50 graus E termômetros nas alturas Instituto Nacional de Meteorologia Registrou a mais alta temperatura do Rio 43,2 graus Há quem diga que seja vírgula 3 Mas enfim E foi na Foi em Santa Cruz Na zona oeste do Rio de Janeiro Falta de energia em alguns bairros Fez uma dor e sofreram com calor E perda de alimentos Aí a dose né Perda de alimentos é fogo Não, e A falta é que em alguns lugares Tiveram falta de luz né Por exemplo Aqui na Penha Circular Teve Uma parte da Penha Circular Teve falta de luz Mas foi alguns minutos Depois voltou a luz E agora As notícias do site O Fuxico Chega ao fim O casamento De Cleo Pires E João Vicente Castro De jornal Segundo pessoas próximas A atriz A informação É verídica Cleo Pires Não estaria mais casada Com o produtor e publicitário João Vicente Castro A intérprete de Bianca De Salve Jorge Da Globo Já teria se separado Há três meses Porém a informação Somente chegou ao público Nesta quarta-feira de 26 Em conversa com o site O Fuxico Uma pessoa próxima A atriz Confirmou a informação Que foi anunciada Primeiramente pelo colunista Léo Dias Do jornal O Dia Segundo o colunista O publicitário Deixou a casa Em que morava Com a atriz Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio de Janeiro Mas não houve uma briga E a decisão Pelo término Foi tomada Em comum a cor Eles continuam Compartilhando cuidado Com os cinco cães Da casa E ambos não anunciaram Onde passarão João é um dos sócios proprietários Da produtora de conteúdo Para a internet Porta dos Fundos Que tem ganhado Muita popularidade No Youtube Quatro vídeos deles Ficaram entre os mais vistos No Brasil Em 2012 Show Famosos prestigiam Um show beneficente De Steve Wonder Domingo dia 23 Os músicos Steve Wonder E Gilberto Gil Se apresentaram Na casa de shows Imperator No Meia No centro cultural João Nogueira Zona norte do Rio de Janeiro No Meia Especial de Alberto Carlos Na Globo Alcança a maior audiência Dos últimos anos Somente a novela Salve Jorge E superou esses índices Na noite de Natal O tradicional especial De fim de ano De Alberto Carlos Foi exibido Na noite Desta terça-feira De 25 Pela Globo A atração Registrou 29 pontos De média De audiência De acordo com Os dados consolidados Do Ibope Na Grande São Paulo O índice Foi o melhor Dos últimos três anos Em 2009 O especial do Rei Registrou média De 27 pontos Ao ser exibido Também no dia 25 de dezembro Mas de uma sexta-feira No ano de 2010 O índice da atração Foi de 26 pontos E no ano passado Com o especial Robert Caso em Jerusalém Exibido em setembro A média de audiência Foi de 22 pontos Um outro dado importante Na mesma noite Somente a novela Salve Jorge Superou esses índices Com 30 pontos de média Este ano A apresentação do Rei Contou com as presenças Das empregueses Vividas por Thaís Aújo Isabel Drummond E Leandra Leal Da novela Chegas de Charme Novela das sete da Globo Além de Cheyenne Cláudio Abreu Que tascou Um beijaço Em Roberto Michel Teló Seu Jorge Arlindo Cruz E DJ Meme Também é brilhantar O espetáculo Com o tema de Morena Nanda Costa E Tel Rodrigo Lombardi O hit Esse cara sou eu Esse cara sou eu Roberto levou a plateia As lágrimas Principalmente os dois atores Que estavam encantados Na plateia O programa foi gravado No mês passado No City Bank Hall Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio de Janeiro Como acontece todos os anos Vários famosos Estavam presentes Para aplaudir o rei Com o tema Reflexões O espetáculo Fez uma declaração De amor ao Rio de Janeiro Com seus ritmos E as belas paisagens Eu também adoro Rio de Janeiro Olha Rio de Janeiro Que a cidade onde eu nasci É demais Kate Perry posta foto De John Mayer Como Papai Noel Ela compartilhou a imagem Em seu Instagram O Natal de Kate Perry Deve ter sido bastante animado Ao final de contas Ela teve um Papai Noel Mais do que especial Seu namorado O cantor John Mayer Se vestiu Como um bom belinho E a intérprete De Teenage Dream Fez questão De postar a imagem Em seu Instagram Na legenda da foto Ela escreveu Santa Baby Ou Santa Baby Recentemente A revista Forbes Publicou a lista Das pessoas com menos de 30 anos Mais influentes do mundo Na categoria Música Estão em destaque Artistas como Justin Bieber Lady Gaga Adele Rihanna Taylor Swift E a própria Kate Perry Aquela do I'm so good I like this É? É, essa não Rafael Willian Busca nova namorada Pelo Facebook A repórter de Sonia Abrão Está em férias coletivas Até o próximo dia 14 Se sentindo sozinho Rafael Willian Tomou uma decisão Importante em sua vida Na tarde Desta quarta Dia 26 O ex-vocalista Do grupo Polegar E atual repórter Do programa A tarde é sua Da Rede TV Decidiu começar A procurar uma nova namorada Através do Facebook E escrever um anúncio Bem grande Para receber o currículo Das candidatas Que queiram flechar Seu coração Hoje eu tomei uma decisão Vou arrumar um grande amor Aqui no Facebook Será que é possível? Bem, logo ia saber Gostaria de conhecer Mulheres carinhosas Inteligentes Bem humoradas Românticas Que gostem de cachorros E bonitas Para um relacionamento sério mesmo Se você se interessar Me mande uma mensagem Inbox Para conversarmos melhor E com mais privacidade Essas mensagens Serão mantidas em total sigilo E livres de quaisquer Tipos de comentários Podem ficar tranquilos Afinal eu sou um homem Discreto e educado Para quem se interessar Pense bem Pois não estou Para brincadeiras sentimentais Ok? Ele ainda manda um recado Para os engraçadinhos De plantão Dizendo que não vai se incomodar Com as brincadeiras maldosas Que possam surgir Sobre sua busca Pela namorada online Então Se você se encaixa No perfil de mulher Que eu procuro Aguardo ansiosamente Para conhecê-la melhor Todas as mensagens Serão respondidas Aos malos de plantão Num livro Para comentários De opiniões maldosas Ou infundadas Daqui pra frente Vou escutar Somente meu coração Aguardo vocês Beijos Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Neymar inova no cabelo Novamente E fica louro O jogador mudou de visual Três vezes Nesta semana Parece que o tempo Sem jogos Estão fazendo Com Ou está fazendo Com que Neymar Mude as madeixas Cada vez mais Apenas nesta semana O jogador Do Santos Futebol Clube E da seleção Brasileira Mudou de visual Com seus cabelos Três vezes Na última quarta-feira Dia 19 O craque Estava apenas Com seu moicano Tradicional Na quinta Ele inovou E arrascou As matérias O cabelo As vezes coloriu E ainda pintou A barba de louro E parece que Essa coisa de ficar louro Conquistou Neymar No sábado passado Dia 22 O jogador também Pintou seu moicano De louro E postou a novidade Em seu Instagram Ao lado de alguns amigos Muito bem Muito obrigado Aliás Quem acabou De passar aqui No estúdio Que é o meu quarto Na verdade É a minha mãe Maria da Guia Alves de Amorim Que acabou De ficar viúva Bom Muito obrigado Pela companhia E tua audiência O Jornal André Mourinho Edição 2167 De hoje Quinta-feira 27 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura E o JL Calo contigo Assim é Abapai Viva a JH transformada Porque em breve Nós aqui Seremos transformados De corpos Carnais corruptíveis Em corpos Radioativos Imortais E incorruptíveis Assim é Abapai Fui Viva o Jornal André Mourinho 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 Viva o Jornal André Mourinho